Eu devia estar dormindo, mas eu vou explicar porque Kisley era a melhor banda que existe no mundo, cara. Não é a melhor banda, mas cara, eu gosto do fato deles não se levarem a sério e deles fazerem o negócio porque é pelo barulho, é pelo... Tipo, você vê em entrevistas, você vê os caras, tipo, eles sabem que é uma banda só, eles sabem que a letra é daquele jeito, é pesada porque é massa. E é isso que eles fazem, pelo barulho, pelo metal, pra manter o bagulho rodando. É que nem aquele filme Quanto Mais Idiota Melhor, os caras fazem um programa lá, barulho, barulho, porque é isso, cara. É que nem o Fenris, o Darktron, o cara tem o emprego dele de boa e depois ele vai lá, faz a sonzeira massa, não, o Darktron é antigo, o novo, o antigo que se foda. E é por isso que o Slayer é topper. Você pega as letras, você lê e você fala, caralho, que pesado. E aí você vê os caras dando entrevistas, cara, nossa, eu acho que esses fãs que ficam se cortando são tudo meio louco, meio bosta, assim, um povo meio psicopata. Slayer, cara. Slayer. Quer aprender alguma coisa? Aprender Slayer. Slayer. Slayer, cara. Eu acho que é isso que tá faltando atualmente, essas bandinhas, tipo, essas bandas, tipo, Rammstein, os caras ficam se... Ah, eu sou malzão, chegando no tecladinho lá, pá, pá, mó se achando os maus lá. E eles não são, cara. Pega a época do Heart Slide lá, do primeiro álbum, são os caras mó zoados, sem camisa, assim, com flor no fundo, sabe? Coincidência. E é isso que o Slayer é legal, cara. É a... É a zoeira. Agora eu vou dormir, eu tô com sono, chega.